É um momento marcante, ansiedade a mil. Dar a luz a uma criança mexe com o controle emocional de qualquer mamãe. Eu me sentia bastante culpada, angustiada por estar impotente. No momento a gente não pode fazer nada, ter que confiar nos médicos. Se acontecer alguma coisa assim que a gente sempre espera o pior, né? Muitas vezes o parto não traz só uma vida nova ao convívio da família. Muda tudo e a sobrecarga de emoções carrega junto responsabilidades demais para a saúde mental das mães. Existe uma porcentagem até relativamente alta aqui no Brasil especialmente, né? De depressão pós-parto, acomete em torno de 25% das mulheres, é uma taxa relativamente alta. Existe o baby blues pós-parto, né? Que acomete 80% das mulheres que existem alterações emocionais muito intensas nesse pós-parto. Até por conta das mudanças hormonais, da amamentação, que às vezes ali, né? Tá nesse início. Então é importante investigar e a família também tá atenta a esses sinais. Por isso, a comunidade médica criou a campanha Maio Furta Cor, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. No período tradicionalmente conhecido como Mês das Mães, o movimento se une em torno de cuidar também dos sentimentos delas. Os acompanhamentos das mães chamam a atenção para o crescente número de casos de depressão e ansiedade antes e depois dos partos. Ou seja, a saúde mental também precisa de cuidados. No Hospital e Maternidade César Caos, o movimento busca parceiros para promover palestras, rodas de conversa, entrevistas e ações gratuitas ao longo de todo o mês de maio para acolher as mães. A gente tá tentando aderir a essa campanha que é nacional, fazendo algumas ações também aqui nas enfermarias do hospital, né? Educação e saúde. E nós também podemos ajudar, dar atenção e dividir com elas as dificuldades. As mamães merecem todo o nosso apoio. Tentar resolver as questões sozinha, mas eu entendi que eu preciso também de apoio. Tentar resolver as questões assim. Obrigado.